Olá, seja bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico, meu nome é Daniel, e no vídeo de hoje conheceremos Miyuki Ishikawa, uma parteira, corretora imobiliária e criminosa em série japonesa, conhecida como a principal responsável pelo incidente de Kotobuki Sanin, onde tirou a vida de centenas de crianças com a ajuda de vários cúmplices após a Segunda Guerra Mundial. O roteiro do vídeo de hoje foi enviado para mim pela minha querida amiga e companheira de batalha Missayoshi, do canal Crimes Pelo Mundo. Caso você queira conhecer um pouco do trabalho dela, vou deixar o link do seu canal na descrição deste vídeo. Dito isso, vamos ao caso de hoje. Em 15 de agosto de 1945, o Japão se rendeu aos aliados e colocou um fim à Segunda Guerra Mundial. A partir daí, o país experimentou o início das consequências arrasadoras do conflito, como a destruição causada pela bomba atômica e o declínio econômico. Para piorar, ocorreu um enorme aumento na taxa de natalidade. Na época, o Japão tinha uma população de 72 milhões e 200 mil pessoas. Isso depois de perder 2 milhões e 300 mil soldados em conflitos que aconteceram entre 1930 e 1940. Com a volta dos homens que sobreviveram à guerra, o desejo de construir uma família e seguir a vida resultou no nascimento de 2 milhões e 600 mil bebês entre 1947 e 1949. O governo pós-guerra teve que recorrer ao controle de natalidade para retardar o crescimento populacional o mais rápido possível, visto que já havia se tornado um problema de ordem pública. A lei farmacêutica só foi homologada em 1949 e o Conselho de Ministros desenvolveu políticas fundamentais para popularizar o controle de natalidade em todo o país apenas em 29 de outubro de 1951. Nesse meio tempo, à sombra desse fenômeno social, alguém se viu forçado a fazer o controle de natalidade com as próprias mãos, antes que fosse tarde demais para a já devastada terra do sol nascente. Estamos falando de Miyuki Ishikawa. Miyuki Ishikawa nasceu em 1897, em Kunitomi, província de Miyazaki, e se formou na Universidade de Tóquio. Mais tarde, ela se casou com Takeshi Ishikawa, cujo relacionamento não gerou filhos. Ela trabalhou como diretora de uma maternidade no hospital de Kotobuki e era uma parteira muito experiente. Na década de 40, como dito, houve um aumento significativo de nascimentos no Japão e o país estava passando por dificuldades econômicas. Com isso, os pais de muitos desses bebês que eram pobres não podiam criar seus filhos. Miyuki, então, se oferecia para cuidar deles com seu esposo. Os pais desesperados aceitavam, mas para isso ela pedia uma espécie de mesada, alegando que o valor cobrado seria bem menor do que as despesas reais para criar esses filhos indesejados. Os pais, geralmente, vendiam itens pessoais para levantar a soma pedida, ou até mesmo pegavam dinheiro emprestado para entregar a Miyuki e seu marido, que prometiam cuidar das crianças e, depois, entregá-las para famílias abastadas criarem. Porém, em pouco tempo, o hospital ficou com uma superlotação de bebês e, sem recursos, Miyuki tomou a decisão de negligenciar alguns desses bebês. Ela não lhes dava comida e nem remédios, e isso acabou ceifando a vida de muitas crianças recém-nascidas. O número exato de vítimas é desconhecido, mas estima-se que mais de 100 bebês pereceram sob os cuidados da mulher. As demais parteiras empregadas do hospital ficaram enojadas com a prática, e muitas pediram demissão por não suportar ver o que estava acontecendo. E o pior, que os atos terríveis de Miyuki eram mascarados pela maioria dos funcionários. O inacreditável é que, mais tarde, a mulher também passou a pedir dinheiro às famílias por ter tirado a vida dos seus bebês. Segundo ela, estava fazendo um favor, pois era um ser vivo a menos para alimentar durante aquele período difícil do Japão. E, segundo Miyuki, estava fazendo um bem para a sociedade. Um médico chamado Shiro Nakayama, cúmplice desse esquema, ajudou Miyuki e seu esposo falsificando atestados de óbito, sem colocar o real motivo das mortes. O mais absurdo de tudo é que a prefeitura do distrito de Shinjuku e o próprio governo japonês também estavam cientes das atitudes de Miyuki, e mesmo assim, ignoraram todas as ações, segundo eles, porque tinham coisas mais importantes para se preocupar. Vale lembrar que a tradição japonesa da época era bem diferente da atual. Naqueles tempos difíceis, a palavra de alguém valia mais que qualquer coisa. E se Miyuki falava que os bebês faleciam de causas naturais, apesar de vários indícios que apontavam o contrário, ninguém se sentia no direito de contestar. Afinal, ela estava sendo acobertada por muitas autoridades. Era diretora da maternidade e até a direção do hospital a acobertava. Em 12 de janeiro de 1948, dois policiais da delegacia de Oaceda encontraram, por acaso, os restos mortais de cinco dessas vítimas. As autópsias realizadas provaram que elas não perderam a vida de causas naturais. Rapidamente, a notícia chegou aos jornais e, finalmente, Miyuki e seu marido Takeshi foram presos em 15 de janeiro de 1948. Só que ela não admitiu a culpa, dizendo que as vítimas eram crianças abandonadas, por isso insistia que os pais é quem eram os responsáveis pelas suas mortes. Incrivelmente, uma parcela do público apoiou a mulher, mas algumas pessoas criticaram, afirmando que isso era um ato de discriminação, pois ninguém deve ser condenado por ser pobre, principalmente uma criança. Após uma investigação mais aprofundada, a polícia encontrou mais 40 bebês falecidos na casa de um agente funerário. Mais tarde, outras 30 ossadas foram descobertas em um templo. O grande número de vítimas e o tempo de duração dos crimes dificultaram que as autoridades determinassem o número exato, que até hoje permanece desconhecido, apesar de algumas estimativas apontarem entre 100 e 200 bebês. Pressionadas, as autoridades finalmente consideraram que Miyuki praticou pelo menos um crime de omissão e que ela merecia ser punida nos rigores da lei. Levada ao Tribunal Distrital de Tóquio, Miyuki foi condenada, acreditem, a apenas 8 anos de prisão. O seu esposo Takeshi e o médico Shiro Nakayama foram condenados a 4 anos. O casal apelou das sentenças e, em 1952, inacreditavelmente, a Suprema Corte de Tóquio revogou a sentença original e condenou Miyuki a 4 anos de prisão e o seu esposo a apenas 2. Isso mesmo, uma pena irrisória para um crime tão cruel. Este acontecimento é considerado a principal razão pela qual o governo japonês começou a considerar a legalização de tirar bebês ainda no ventre das mães, para impedir que atrocidades desse tipo voltassem a acontecer. Uma das razões pelas quais se acredita que este incidente ocorreu foi o resultado de um aumento no número de bebês indesejados nascidos no Japão, além da época de recessão profunda que o país passava devido à guerra. Em 13 de julho de 1948, a Lei de Proteção Eugênica, conhecida hoje como a Lei de Proteção do Corpo da Mãe, além de um sistema nacional de exames para parteiras, foram estabelecidos. A partir do dia 24 de junho de 1949, toda mulher que quisesse interromper a gravidez por motivos econômicos era legalmente amparada pelo Estado, sob a Lei de Proteção Eugênica do Japão. Até hoje, o ato ainda é autorizado. Contudo, nem todos os hospitais fazem o procedimento e, claro, as mães são incentivadas a desistirem de fazê-lo. O governo até pede que os casais tenham mais filhos. Inclusive, paga o parto e auxilia financeiramente a criança até os 16 anos de idade. Desta forma, a população japonesa aumenta, já que existem muitos idosos no país e, devido a isso, hoje sofre com pouca mão de obra. Assim, as mães solteiras se sentem amparadas pelo governo, recebendo alguns auxílios financeiros e, também, moradias mais baratas. Apesar de não ter pagado pelos seus crimes de uma maneira justa devido ao contexto judicial no qual a sua história foi inserida, Miyuki ainda é considerada uma das maiores criminosas em séries da história do Japão. Em 1969, livre, ela foi entrevistada pela revista Shukan Shinshu e, novamente, alegou sua inocência do crime. Após a libertação da prisão, a mulher começou a trabalhar como vendedora de sabão, cremes de beleza e até peixe. Posteriormente, abriu um escritório imobiliário em Tóquio. Seu marido, Takeshi, faleceu pouco tempo depois. Miyuki morreu no dia 30 de maio de 1987, de causas naturais, aos 90 anos de idade. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espere imensamente que tenham gostado e, como sempre, nos vemos nos comentários. Arigato! 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 E aí